Ele é o terror dos jacarés. A onça-pintada é o maior felino do continente americano, podendo chegar a 135 kg. É um animal robusto, com grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerada maior dentre os felinos de todo o mundo. Sim, a força da mordida de uma onça-pintada ultrapassa a do leão e também a do tigre. A pressão distribuída na mordida de uma onça-pintada ultrapassa os 150 kgfm². Suas presas naturais são animais silvestres como catetos, capivaras, jacarés, queixadas, veados e tatus. Outra característica marcante dessa espécie é que ela não mia como a maioria dos felinos. Assim como o leão e o tigre, ela emite uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturro. As onças-pintadas são encontradas em diferentes ambientes, que vão desde florestas até ambientes abertos. No Brasil, podemos observá-las, por exemplo, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado. Suas garras são grandes, afiadas e retrates, o que lhes permite agarrar suas presas com maior precisão. Assim como a maioria dos animais carnívoros, elas também possuem audição e olfato bem desenvolvidos. Assim como a maioria dos animais carnívoros, eles possuem audição e olfatos bem desenvolvidos. Ela é o terror dos jacarés, pois até dentro d'água ela ataca suas presas. Você saberia diferenciar uma onça-pintada de um leopardo? É muito simples. A onça-pintada possui rosetas maiores com um pontinho preto no meio, enquanto os leopardos são menores e não têm um pontinho preto. Deixe nos comentários qual dessas duas imagens pertence à onça-pintada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho